Bem, neste bloco, o programa aterriza lá no BH Shop e você vai curtir o Cine Drive-in. Eu fui de uma geração que curtia muito o Cine Drive-in e o BH Shop, sempre inovando, retoma essa iniciativa que realmente integra não só casais apaixonados, mas como também um diferencial em entretenimento e lazer. Melhor do que eu conferir é rodar o VT. Vamos lá. Estamos realizando mais uma vez o Cine Drive-in aqui no BH Shop, uma promoção que realizamos no dia dos namorados do ano passado com muito sucesso. Os clientes pediram muito para a gente fazer novamente e a gente atendeu o pedido. Então, hoje, amanhã e depois, teremos aqui mais três dias de Cine Drive-in aqui no estacionamento do piso Mariana. Hoje, primeiro dia, estreia com filmes extraordinários, que é um grande sucesso. Amanhã temos uma comédia romântica, Notting Hill, e fechamos com A Culpa é das Estrelas. Então, são filmes aí para todas as idades, para todos os tipos de casais, para família também. A gente está com várias famílias aqui, com crianças, então está um clima muito gostoso. Então, é muito gratificante a gente terminar uma promoção do dia dos namorados aqui do BH Shopping com um evento tão bacana quanto esse. Quem não participou esse ano, fica atento, quem sabe ano que vem a gente repete e você que está aí nos assistindo vai poder curtir essa experiência bacana aqui no BH Shopping. E quem não veio agora, no dia dos namorados, agora nas férias de julho, a partir de semana que vem, quem gosta de Lego, curte aí o Artes Marciais, venha aqui curtir nosso evento que é o Ninjago, que é um evento super bacana da Lego, que vai estar aqui a partir do dia 5 de julho. Então, é isso. O BH Shopping sempre trazendo novidades para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí